velho vamos sair partiu mas primeiro eu vou ter que pedir a minha mãe então peça aí eu não quem vai pedir é tu vem aqui em casa se tu pedir ela deixa aí a e aí é de você tem meia hora aqui que eu tô esperando e agora tudo assim no ônibus Pô, velho, você não pagou a Netflix, não? Aí foi dessa amizade. Minha amiga, tem um menino que eu gosto de estar atrás de você. Mas olha agora, não desfaça. Aonde? Vai, na tua casa não tem comida, não. Não tem nem um biscoito creme crack. Cara, menome aqui em casa hoje. Aí tem Wi-Fi. Por quê? Por nada, é só pra saber mesmo. Tem. Peraí que tem, hein? Alguém toca na campanha aqui. Posso andar e vai mesmo?